Oi amarecos, bom dia, aliás boa tarde, quase boa noite, mas só agora eu vim gravar pra vocês Tô aqui esperando o homem pra medir as persianas pra ir pra academia Gente, eu tava vendo um canal agora e o canal, gente, é muito engraçado É aquela coisa que eu falo de YouTube, né? Tem gente que me critica, eu fui falar negócio de edição, teve um editor que falou Ai, você tem que dar valor, eu não falei mal de edição de vídeo, eu falei que eu gosto de vídeos naturais no YouTube Como um canal que eu acabei de descobrir aqui Ai, gente, a dona Rubia, ela é tão assim, peraí Ó, esse aqui, ó, canal Clarear Uma fofa, ela nem me conhece, mas vocês vão lá no canal dela, falam Olha, a Dani falou do seu canal e a gente veio aqui conhecer Eu achei ela uma fofa, fofa mesmo E é aquele tipo de vídeo, sabe? Que a gente vê aquela coisa leve, aquela coisa light E eu acho que eu tava precisando ver isso hoje, depois de um dia cansativo, corrido E gostei demais, demais mesmo Outro vídeo que eu vi hoje Foi um vídeo sobre o segredo, né? Que eu já falei várias vezes aqui no canal E eu acho que eu tô precisando dar uma recapitulada no segredo, gente Atrair pra minha vida aquilo que eu realmente quero Eu já uso isso há muitos anos, vocês sabem Atraio, graças a Deus, pra minha vida somente coisas boas Porque a gente atrai pra nossa vida exatamente o que a gente pensa Vocês sabem disso, né? Então eu sempre atraio coisas boas pra minha vida Mas tem coisas aí que eu tô querendo atrair E tá difícil Mas eu vou conseguir Bom, eu tô fazendo meu almoço Vou mostrar meu almoço pra vocês hoje Já amou aqui, só agora eu tirei o lixo E ó, hoje ovo cozido Vou comer dois ovos cozidos antes de ir para a academia malhar Eu não almocei, então hoje provavelmente eu vou jantar Quando eu voltar daqui Eu comi também, acho que uma bananinha mais cedo E é isso, galera Vamos lá mostrar vocês Levar vocês comigo aí pra academia Tem gente que fala Dani, mostra as ruas aí da cidade, mostra tudo Gente, eu vou mostrar pra vocês Eu prometo que eu vou fazer mais vídeos na rua Como eu fazia em Londres É porque aqui você acaba dirigindo muito mais Andando muito mais de carro Aí eu fico sem, sabe Ter o que mostrar pra vocês Mas vamos ver se amanhã eu dou uma volta aí Mostro Eu tenho que ir em Nova York também No consulado francês De repente faço um vlog Levo vocês comigo Acho que eu vou amanhã Ai, tem até que ver Um documento que eles pediram Se eu tenho aí E é isso Então vamos lá continuar Vamos embora malhar agora Vamos lá Calor, gente Tá 26 graus Nós estamos em outubro São 7 horas da noite Bom, gente Agora eu tô filmando aqui na academia Pra vocês Tô aqui na escada 37 minutos já Correspondente a 76 andares Não é fácil Essa escada Mas coloquei uns videozinhos Pra ver aqui E vamos embora Ai, Jesus A academia Essa hora tá meio cheia Só acho que 8 Sei lá 8 e pouco Então é isso Continuar Ver se eu faço 40 minutos Falta 2 Olha aí Então sobe E sobe E ó Estamos na academia São 8 e pouquinho E gente Quando eu venho aqui Pra esse estacionamento Não, o meio tá vazio Cadê os palhaços assassinos? Manda Marcos Fantasiar de palhaço Vou gravar ali Fazer um video Bem aterrorizante Pra vocês Gente Palei demais Demais Morri de calor Bom que eu vou passar No mercadinho ali agora Comprar melancia Pra jantar A minha estrada Vai Que tem, né Peraí Deixa eu ajeitar Como Calma, olha aí Tão ouvindo Tá vendo um cara ali Eu se vier um palhaço aqui Eu passo por cima dele Juro pra vocês, gente Eu passo por cima Sem dó Sem dó Nem piedade Come on Come on Baby Come on Come on Baby Então vou mostrar um pouquinho Ah, pelo que tá de noite Vou ter que fazer isso de dia Pra vocês Que o pessoal tá reclamando Tem um Burger King Aqui na frente Que aí você Acaba de malhar E já dá uma jacada Nossa, tem muito tempo Que eu não como Burger King McDonald's Essas coisas Porque é dia desse tempo É que dá Mas eu dou uma jacada legal Assim no fim de semana Vocês acham que não? Eu malho pra comer Gente, olha o que eu não me conformo Aqui nos Estados Unidos Sinal tá fechado Pra mim aqui, né Aí ele vai abrir Só que ele vai abrir lá também E eu vou ter Como vai tá todo mundo aberto Pra eu entrar onde eu quero Um tem que esperar o outro Então, como diz Marcos É uma bagunça Olha lá Abriu Tá vendo? Só que eu vou entrar aqui na primeira Agora eu acho que vai tá legal Mas Aí eu tenho que parar aqui no meio da rua E esperar Porque lá também tá aberto Então se tivesse vindo o carro Eles também podiam Vocês estão entendendo Como é a coisa bem complicada? É uma bagunça organizada Segundo meu marido Então esse aqui é o caminho Da academia Que Está um breu Essa hora Não estou vendo Ninguém No meio da rua Mas tá um calor Que era pra tá todo mundo No meio da rua Mas deve tá todo mundo No ar condicionado Porque Tá quente Então Todo mundo pergunta Sobre transporte público aqui Gente Eu já falei E repito Aqui tem umas vãzinhas Tem um ônibus Que vai pra Nova York Se você tiver os horários Ele passa até lá Em frente de casa E é super legal Vocês viram que eu só vou de ônibus Mas transporte público Mesmo tipo De ir nessa cidade Pra outra ali Que você trabalha Essas coisas Hum Tem muito não Tá Aqui tem que ter carro Gente Tem que ter carro É Transporte público É bem fraquinho Aqui Vou levar vocês Até o supermercado Comigo Aí vocês vão vendo Um pouquinho Aqui das Ruas Olha Essa vãzinha Ela vai até Ela vai lá Do começo da avenida Vem até aqui embaixo Tipo longe Pra caramba E ela custa Acho que um dólar Se eu não me engano Acho que um dólar E Ah tá Esse sinal Vocês estão vendo que tá vermelho Eles tão indo Porque Ah se bem que tá No turn on red Eles não poderiam tá indo Eles não leram a placa Porque aqui Você pode virar Com o sinal vermelho Depende Alguns lugares Mas aqui tá Aqui não Então eles erraram Se tivesse um guarda Aqui eles iam levar multa Então Ela vai passar outra vãzinha Ou ela vai virar Não Ela vai passar Abriu Para nós Então Essas vãzinhas Elas Elas vão Tem um carro de polícia ali Elas vão até lá embaixo Aí quando eu não tinha carro Eu pegava ela Para vir para a academia Só que eu ainda tinha que andar Um bocado Porque ela para aqui E eu tinha que fazer Aquele todo trajeto Que vocês viram na escuridão Eu fazia a pé Só que eu vinha de dia Né Não vinha à noite Que quando eu não tinha carro Eu não tava trabalhando Eu estava em casa Tipo Com as pernas pra cima Com o burro na sombra Então Eu só Tava malhando Então eu vinha Aqui já é uma avenidinha Mais Mais Movimentada Né Eu tô em Fort Lee Agora É uma outra cidade Eu não estou na minha cidade Só que a cidade É uma coladinha na outra Vocês estão entendendo? Daqui a pouco eu passo Para a minha cidade Então Não tem esse problema Assim Sabe Às vezes Eu falo uma cidade Para outra Vocês devem achar que Eu dirijo 40 quilômetros Não As cidades são bem próximas Assim Olha esse carro Gente Que que é isso Então São bem próximas Aqui tem uma loja De comida E licores Aqui tem um sinal Que eu peguei Todos fechados Vocês já notaram Isso Né Peguei todos os sinais Fechados Até agora Ai gente Acabei de receber Outra carta Outra e-mail Do mundo gringo Muito lindo E Ai Esse mundo é muito Não que é muito pequeno Ela me falou Que ela ia mandar Mas é uma pessoa Que eu gosto muito dela Acompanho A história dela Muito tempo E ela mandou um e-mail Para o mundo gringo Então fiquei muito feliz E Vou gravar essa semana Tem alguns mundo gringos Aí na frente Né E tem alguns Hoje eu gravei Um Mas eu acho que tem mais dois Já gravados Bom Vocês vão acompanhando À medida que for chegando Eu vou gravando Para vocês E o pessoal Está gostando muito Desse quadro E eu também Estou gostando muito De fazer O Dani para Maiores E o mundo gringo Inclusive O Dani para Maiores Tem uma história Assim Que eu acho que Muita gente Vai se identificar Eu gravei ela hoje Não sei quando Ela vai ao ar ainda Acho que essa semana Ainda Estou colocando vídeo Todo dia Menos final de semana Vocês estão vendo Né Final de semana Se eu gravar vlog Eu estou colocando vlog Mas de segunda a sexta Eu estou colocando vídeo Todos os dias Olha as vanzinhas Aí Vamos cortar ela Porque ninguém merece Ficar atrás dela Esperando Tem um caminhão parado Aqui Um caminhão não Um ônibus Aliás gente Temos vários ônibus Ai vou te falar Esses ônibus Desse tamanho Para numa avenida Desse tamanzinha É difícil E eu estou chegando No mercadinho Aonde nós vamos acabar Esse vídeo Vocês gostaram do brigadeiro gourmet Gente Que eu fiz Vou comprar Para fazer outro Que eu aprendi Olha gente Também que eu malho muito Porque Aí sobra o brigadeiro Sobra para eu comer Aí o Marcos ficou doido Porque eu fiz o brigadeiro E ele não estava em casa Mas é porque eu queria Gravar o vídeo Para vocês E fim de semana A gente não para em casa Eu falei amor Pelo amor de Deus Eu quero passar Um fim de semana Dentro da minha casa Porque eu não aguento mais Tipo Poxa Eu quero passar Um fim de semana Dentro da minha casa Curtindo a minha casa Não curti a minha casa ainda Olha Tem um xerife aqui Então vamos lá Vamos lá no mercado Então é isso galera Deu para vocês verem muito Aí né Porque Estava escuro né Mas eu tentei Tá Vocês deixam já ir E Eu prometo gravar Quando estiver claro Para vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau